E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o nosso Laboratório Acadêmico de Produção de Vídeo Estudantil, principalmente do nosso site. Por quê? Às vezes você não conhece todo o potencial que o site tem, porque de repente você conhece só o Congresso, de repente você conhece apenas a revista acadêmica Roquete Pinto, ou você conhece os cursos que nós oferecemos à comunidade, nosso site no YouTube, mas na verdade todas essas ações estão interligadas e ligadas no nosso Laboratório Acadêmico de Produção de Vídeo Estudantil. Eu vou te apresentar algumas ações e como você pode entrar no site e ali pesquisar o que você precisa para as suas ações. Se é um curso, se é um aplicativo, se é um filme, se é um cineclube, se é uma revista para você escrever, ou ler os anais do Congresso, ou a revista Roquete Pinto para você ver as edições anteriores. Então, é um site que ajuda tanto o professor, quanto o aluno, quanto o pesquisador. Ok? Então, aqui pessoal, esse é o nosso site. E aqui começa com o Cineclube Estudantil. E a nossa ideia com o Cineclube é o quê? Ajudar a criar espaços para que o professor e os alunos possam estar debatendo vídeos de outros alunos. Isso que eu acho legal. Então, aqui por exemplo, vídeo temática 1. Aqui tem algumas temáticas, e nós temos mais de 180 vídeos cadastrados. Então, eu vou aqui ver, aqui tem curtas de matemática. Vamos lá? E aqui nós preparamos algumas curtas, e nós estamos atualizando, todos de alunos da educação básica, tanto de escola particular, como de escolas públicas. Nós colocamos sempre o tempo, está aqui o tempo, e o resumo que você pode estar trabalhando. Eu acho que é bem interessante, e a ideia é que você possa, de repente, passar para os alunos alguns vídeos, e depois debater, que é justamente a nossa criação de um Cineclube Online. Então, professor, aqui é um espaço que eu acho que você pode estar se apropriando desse espaço, que é justamente o nosso Cineclube Estudantil. Ok? Então, vamos lá. Depois nós temos o nosso congresso, o Congresso Brasileiro de Produção de Vídeo Estudantil. Eu, particularmente, adoro o nosso congresso, porque ele está ajudando a juntar vários professores do Brasil, várias pessoas que estão aí debatendo, discutindo, a questão educacional, a questão pedagógica, a questão técnica de produzir vídeo com os alunos. O nosso congresso tem uma ação bienal, então, tivemos ano passado, 2020, o próximo será em 2022. E, com certeza, espero contar com a sua participação. Ok? O que você vai ter no congresso? Você tem aqui, ó, anais e livros. Então, nos anais e livros, você tem aqui, ó, o terceiro congresso, livro, você tem aqui, ó, o segundo congresso, os anais, você tem aqui, ó, o primeiro congresso, os anais, e os anais do ano passado devem sair ainda esse ano. Então, aqui você tem toda a relação de pesquisadores e professores que estão pesquisando, debatendo, afinal de contas, o que é produzir vídeo estudantil. Ok, pessoal? E aqui você tem algumas questões históricas, equipe, inscrição para o ano que vem, essas questões ligadas ao congresso. Ok? Pessoal, o nosso canal do YouTube. O nosso canal do YouTube talvez seja o mais antigo, né? É ação do nosso projeto, que já tem 11 anos, né? Hoje nós estamos aqui com 34 mil inscritos, que me deixa muito feliz, porque não são vídeos, não são historinhas, são vídeos pedagógicos, né? São vídeos que ensinam a fazer vídeo, são ações de professores, né? Esse aqui, por exemplo, é um vídeo que eu gosto muito, que é a linguagem narrativa, de 5 e 15 fotos. Quando nós estamos debatendo com as pessoas, né? Como é que eu posso fazer um vídeo com 5 e com 15 fotos? E como essa ação pode ser pedagógica e ajuda o aluno a entender um pouco o que é narrativa e o que é linguagem, que é muito difícil, tá? Para o aluno, às vezes, poder estar compreendendo. Então, essas são as ações. No site Produção de Vídeos do Antigo, você vai encontrar vários vídeos que eu vou estar justamente debatendo um pouco dessas questões, né? Então, na nossa playlist, se você entrar lá, você vai ter 5 e 15 vídeos, 5 e 15 fotos, documentários, perfil dos professores, editores de vídeos grátis, que nós estamos sempre atualizando vídeo-aulas desses vídeos de professores. Você vai ter aqui questões da BNCC, como editar no Filmora, ou seja, você vai ter vários e vários vídeos que vão estar há pouco debatendo essas questões, né? O que é a produção de vídeo, como se formasse a questão pedagógica, vídeo-aulas de softwares, né? Que você pode estar utilizando. Esse aqui é um vídeo que eu gosto bastante, que é o 5 Passos que ensinam a fazer o básico da produção de vídeo estudantil. Então, esse aqui é um site que você pode também dar uma olhada se você quer aprender sobre algum software diferente. Aqui, por exemplo, você está falando de narrativa. Aqui você está falando do Olive, que é um editor. Aqui a gente está te ensinando um pouco sobre uma série que te ensina um pouco a fazer vídeo do começo ao fim. Então, todas essas ações estão aqui, você pode ver. Aqui a Liz, que é uma apresentadora, que fala um pouco também dessas questões de fazer um vídeo, de fazer vídeo. Então, tem várias linguagens diferentes que você pode estar utilizando com o seu aluno. Ok, pessoal? Depois nós temos o grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa, né? Eu acho muito interessante e importante, que é justamente um espaço que a gente tem para poder estar debatendo com os alunos e professores e pesquisadores, como essa produção de vídeo pode ser uma questão pedagógica, tá? Então, aqui você vai ter, ó, isso aqui foi a chamada para o curso que está agora em atividade, né? Que eu acho muito legal. Aqui a gente está apresentando o livro do nosso amigo Zaldo, né? Portes, que eu acho muito importante, interessante, está divulgando também. Então, nós temos aqui, ó, livros, tese e dissertações. Então, você que está fazendo aí um mestrado, um doutorado, uma especialização, aqui você tem todo o material que você precisa, né? É, que nós estamos aí pesquisando, catalogando, tá vendo? Livros, teses, dissertações, TCCs, artigos, tudo isso para você clicar e poder baixar e assistir e ler. Então, isso que é importante, a gente está debatendo. Isso aqui, ó, tá vendo? Teses, dissertações, artigos, artigos, por exemplo. Então, é só você clicar e abrir. Então, isso que é importante, a gente está sempre catalogando e atualizando isso. E aqui, um específico, né, de artigos só do nosso grupo de pesquisa, né? Porque nós também, além de, claro, pesquisar, temos que escrever e mostrar para outras pessoas, né, outras áreas do conhecimento, que a produção de vídeo é uma ação pedagógica, ok? E aqui, ó, cadastro de professores, por quê? A vida do professor tem um canal, quer divulgar o canal dele. Então, nós temos um espaço para divulgar esse espaço dos professores. Ok, pessoal? E aqui, hoje, né, o que está mais bombando, vamos dizer assim, como diz a molecada, é isso aqui. É o nosso curso, né? Então, os nossos cursos online hoje, né, a gente tem um curso de roteiro, e a gente tem esse curso, que é o curso Práticas para Produção de Vídeo Estudantil, Metodologia PVE. E até o meio do ano, nós vamos abrir um curso específico de direção e de documentário, tá? Esse curso aqui foi aberto, esse ano, de 2021, só para o Rio Grande do Sul. Mas calma, daqui a um mês e meio, vamos abrir para todo o Brasil o mesmo curso, onde você vai aprender um pouco de stop motion, aprender um pouco de vídeo foto, vídeo de ficção, documentário e metodologia PVE, tá? É um curso de 80 horas, totalmente prático. Ah, Jesus, mas eu queria ler. Tem a postilha para quem quiser ler, e temos também referências bibliográficas, para quem quiser, tá bom? Então, tem para todos os gostos, galera. Então, aproveite. E temos um espaço que é pré-cadastro. Você entra aqui, faz o seu pré-cadastro, que de repente, quando for abrir os cursos, vamos enviar primeiro para quem está aqui no nosso cadastro, ok? Então, aproveite, faça o seu pré-cadastro, que de repente, você pode estar fazendo um curso aí com a gente, de graça. Pessoal, filmes. Filmes, eu tenho um showador meu também, né? Que a gente está fazendo esse documentário, né? Que é a produção de vídeo do Antio e o Empoderamento Feminino. Então, é importante discutir, debater, como essas meninas estão aí produzindo vídeo. Porque o que veio percebido nos últimos anos é justamente elas no papel de diretoras, elas no papel de roteiristas, não só atuando, entendeu? Então, é interessante a gente ver quem são essas meninas, o que elas estão fazendo, né? E isso é muito importante a gente ver esse empoderamento através de uma tecnologia, e a gente sempre defende que essa tecnologia dá voz a todos e a todos os grupos sociais também. Nós temos o nosso filme, que é o CNHPV, que é uma série também, que quem quiser assistir tem um filme de duas horas, ou uma série de seis episódios de 20 e 15 minutos, mais ou menos. E estamos finalizando agora, né? Vai sair esse ano, se Deus quiser. Né, Mike? Meu editorzinho lá. E a galera. Que é a escola que eu quero e a escola que eu tenho. Então, não perca, daqui a pouco vamos ter novidade do lançamento desse nosso filme. E aqui, pessoal, a nossa revista Roquete Pinto. É uma revista bem interessante, porque é uma das poucas revistas que permite que professores da educação básica possam fazer relatos de experiência. Isso é muito rico, porque nós temos dois pesquisadores que estão pegando esses relatos e utilizando em suas teses, em suas dissertações, em seus artigos. Porque uma coisa sou eu, enquanto pesquisador, falar como é produção de vídeo na minha imaginação. Outra coisa é pegar um relato de um professor que está ali na sala de aula, no dia a dia, lutando e bravamente fazendo uma produção de vídeo do antigo. Então, pegar um relato dele, um artigo dele, citar o nome dele, eu acho muito importante. Claro que é importante citar as pessoas de fora, mas por que não citar as pessoas que estão aqui no Brasil produzindo e fazendo vídeo? Então, cada vez mais eu luto para que nós, enquanto pesquisadores, utilizamos, sim, os anais de congressos brasileiros e principalmente professores, gente, que estão aí na frente lutando. Se a produção de vídeo estudantil existe, é porque você, professor de educação básica, está ali fazendo, lutando, mesmo sem conhecimento, mesmo sem nenhum apoio. Então, acho que o mínimo que nós, pesquisadores, devemos fazer é citar vocês e falar, não, o ciclano digital está há 10 anos fazendo vídeo, assim, enquanto fazendo vídeo, ele não sabia, aprendeu sozinho. Então, por que a academia não vai lá e ensina ele também? Discute isso nos cursos de graduação, nos cursos de pedagogia, nos cursos de licenciatura. Me empolguei, desculpa. Então, aqui, pessoal, aqui você vai ter, olha, a edição atual, pessoal, né, estamos lançando a última agora, um dossiê especial da Raquete Pinto. E nós temos aqui, olha, edições anteriores. O pessoal aqui está a revista Raquete Pinto, que eu acho bem interessante, você pode ler online ou baixar. Se você quiser ler online, olha, você abre a tela, dá uma folhada, vê o que tem de interessante, está vendo? Os artigos lá, escritos, você pode dar um zoom, um zoom aqui tranquilamente também. Esse artigo, por exemplo, aqui, olha, é da Aline, da Jaqueline, do José. Cineclube na escola. Uma experiência de arte, emancipação e criação entre crianças e professores. Olha que legal. Você quer que é um cineclube? Aqui um artigo para você poder citar, ver como é que eles fizeram, se organizar. Eu acho muito rico, pessoal, essa revista. Eu acho importante. E você, professor, que tem aí já experiência com vídeo, escreva para a gente. Ah, Josias, não sei escrever. Claro que sabe, todo mundo sabe escrever. E você pode escrever simplesmente um rato de experiência, que é muito importante, já conta para você. A revista tem ISSN, a revista é catalogada, então você pode colocar aí na sua pós-graduação, no seu mestrado, doutorado, tranquilamente. Sem nenhum problema, tem aqui o ISSN da revista. Você coloca uma edição, que está usando em um artigo, então, sem problemas. E você tem vários artigos aqui, superinteressantes, de professores, como você que estão aí debatendo e discutindo o que é essa produção de vídeo estudantil. Ok, pessoal? Bem, depois da revista Rockets, temos aqui, produção de vídeo estudantil. O que é isso? Esse aqui é um site, foi o segundo site que nós criamos. E é um site bem interessante, que aqui, na verdade, como o site do YouTube tinha muita coisa, a gente criou um site só para o professor poder entrar ali primeiro e ver o que tem de interessante no momento, sem precisar ficar vendo muitas coisas no YouTube lá, pesquisando, playlist. Então, aqui, por exemplo, olha, você tem um espaço que eu adoro, que é esse aqui, material de apoio e download. Quando você vem aqui, meus amigos, você tem, ó, relatos, você tem aqui, ó, powerpoints de graça, de roteiro, como escrever um roteiro, oficina de roteiro básico, roteiro básico, roteiros e arquétipos universais, tudo isso aqui em PDF, você clica aqui, ó, já baixa ele para o seu computador de graça. Você pode abrir esse powerpoint, vou te mostrar aqui, ó, tá aqui, ó, powerpoint dele, acabei de baixar, que você pode mostrar, debater com seus alunos de um modo simples, uma linguagem bem simplesinha, para você poder estar debatendo. Então, esse powerpoint aqui, pessoal, é bem legal, tem um material de apoio, eu gosto muito, tem de direção também, tem aqui, ó, como fazer produção de vídeo estudantil, produção, documentos importantes, principalmente, termo de autorização, direito de voz de menores, concessão de direitos, então, esse aqui é um espaço que você pode também se apropriar e utilizar, nós temos sites, canais do YouTube, vamos atualizar, mas tem vários canais aqui que você pode te ensinar a fazer vídeo, né, eu gosto disso aqui, foco filmes, para quem quiser um diálogo um pouco mais avançado, ele é bem legal, então, é você entrar, navegar e ver o que que te interessa e o que que você está precisando, tá, então, temos aqui também, festivais de música, nós estamos aqui te mostrando aqui, como usar música livre, temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete links, todos de músicas livres, só você entrar, clicar, escolher, e até músicas do YouTube, grátis também, que você pode entrar, tá aqui, ó, todos, efeitos sonoros, efeitos sonoros, músicas do YouTube, que você pode entrar e utilizar de graça, então, pessoal, produção de vídeo estudantil, que é o PVE, ok, pessoal, e aí, você vai ter aqui, os aplicativos das redes sociais nossas, então, perceba que nós temos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito ações, que o laboratório acadêmico, de produção de vídeo estudantil, organiza, e tudo isso nós organizamos, pessoal, é justamente pensando em você, professor de educação básica, pesquisador, que de repente vai pesquisar na internet, ações da produção de vídeo estudantil, ou cinema estudantil, e você não encontra muita coisa, agora não, agora você tem um lugar, um espaço, onde você vai ter ações práticas, ações teóricas, e ações que você pode estar debatendo, com pessoas da área, e fora da área, ok, gente, pessoal, muito obrigado, eu espero ter ajudado, e que você possa utilizar esse laboratório, que na verdade, é para você, professor de educação básica, é para você, pesquisador, onde você pode ali, entrar, e encontrar material, para cursos de capacitação, você pode encontrar, os anais de um congresso, e ver que está sendo discutido, sobre produção de vídeo estudantil, você pode ter uma revista, raquete pinta, você pode ter um grupo de pesquisa, você tem um site, você tem várias ações, então pessoal, só para mostrar que o site, do LabTV, ele tem muitas ações, que você pode fazer, de modo simples, tranquilo, sem muita dor de cabeça, e aprender, e debater, parte para os seus alunos, use também, escreva um relato, vai fazer um vídeo com os seus alunos, então calma, escreve o seu medo, agora de fazer vídeos, só escreve para você, poxa, estou com medo, não sei se vai dar certo, tem uma renda com os alunos, entrevista com os alunos, escreve um pouco sobre aquilo, gravou vídeo com os alunos, tira foto, conversa com os alunos, durante a produção de vídeo, acabou de fazer vídeo com os alunos, vai exibir, está editando, escreve um pouco sobre a edição, vai exibir, escreve um pouco, se você fizer isso, meus amigos, não precisa ter um artigo maravilhoso, para poder estar debatendo, com os profissionais, pense nisso, tá bom? Eu espero que esse site, ajude você, professora, a poder estar debatendo, com os seus alunos, questões acadêmicas, e questões também, técnicas, de produção de vídeo estudantil, que a gente sabe, que é molecada, eles querem fazer vídeo, mas com qualidade, até bom pessoal, muito obrigado, e lembrando sempre, que o mais importante, para nós, pesquisadores do laboratório, acadêmico de produção de vídeo estudantil, o importante não é, a parte técnica, e nem o vídeo ficar bonito, o importante, é o processo, o aluno aprende, durante o processo, que ele está fazendo vídeo, isso que é importante, e é isso que nós, achamos que é o processo educacional, temos que lembrar, que estamos dentro de uma escola, e o vídeo, ele vale, em função, da sua intencionalidade, da produção do vídeo, ou seja, a intencionalidade, tem que ser pedagógica, porque se a sua intencionalidade, professor, não for pedagógica, você está, destruindo, que a produção de vídeo, tem de mais interessante, que é fazer o aluno pensar, ver as dificuldades, quebrar as dificuldades, aprender, pesquisar, fazer análise dos dados, e no final, te apresentar um produto, se for maravilhoso, ótimo, se for, não for muito bom, também ótimo, porque ele aprendeu, ele teve que se reestruturar, e o vídeo, tem uma coisa que eu acho fantástica, quem faz produção de vídeo, sabe, impossível, vou repetir, impossível, você fazer uma produção de vídeo, do antigo, fazer vídeo com seus alunos, e essa ação, ser de uma educação bancária, porque na produção de vídeo, do antigo, ela é, uma metodologia ativa, e se o aluno, não está ativo, fazendo vídeo, ela é inocua, pessoal, muito obrigado, espero que o site, seja de você, e nos vemos para ele, nas redes sociais, até logo, valeu,